É com grande gosto que vos dou as boas-vindas à edição desta semana da Companhia dos Livros. Por aqui têm passado, ao longo dos tempos, diferentes criadores, autores com percursos naturalmente distintos e estilos também distintos, mas com um denominador comum, a paixão pelos livros. E a devolução pelas letras é o que não falta precisamente ao nosso convidado desta semana, João Manuel Ribeiro, a quem desde já agradeço por ter aceito o nosso convite. Obrigado, João Manuel. Celebra este ano 10 anos de atividade literária e de publicação. São apenas 10 anos, digo apenas, mas são muito preenchidos, porque nesse período publicou 40 livros, está publicado também em vários países estrangeiros, com centenas de idas às escolas, inclusão no Plano Nacional de Leitura, entre muitos outros feitos. Por isso pergunto-lhe se esses 10 anos equivalem quase a uma pequena vida dentro da sua vida. Sim, pode dizer-se que sim. Efetivamente, em 2008 publiquei um livro de poemas, o Rondel de Rimas para Meninos e Meninas. A recepção do livro foi boa e eu, a partir daí, acho que descobri uma paixão, alguma coisa que estava dentro de mim, que é a escrita para crianças. É verdade que eu já escrevi, eu tinha publicado uns libritos de poemas para adultos, mas ao escrever para crianças, certamente porque a resposta das crianças àquilo que a gente escreve é diferente, eu descobri que gostava de escrever para crianças, que as crianças gostavam daquilo que eu escrevi e, efetivamente, nunca mais parei. E tanto é assim que, neste momento, eu me dedico exclusivamente a escrever e a visitar escolas. Quando começou, havia alguns planos, ou foi totalmente uma revelação? Fale-me um bocadinho desses primeiros tempos, da surpresa que foi, no fundo, ao descobrir de introduzir esse mundo encantatório da escrita para crianças. Sim, eu, quando comecei, não tinha planos absolutamente nenhuns. A ideia foi publicar um librinho de poemas, coisas simples, que eu escrevia para os filhos dos meus amigos, para alguns amigos, coisas que eu publicava num blogzito que mantinha na altura e o primeiro livro surgiu, as pessoas gostaram, sentiam-se motivadas e eu comecei a escrever. Portanto, não tinha planos na altura, também não tenho planos hoje. Eu acho que planificar demasiado a vida e, sobretudo, a vida literária pode roubar-me criatividade. E, portanto, eu gosto de... E, sobretudo, para os mais novos, não é? Que são públicos tão particulares. Sim, eu procuro estar muito atento à sociedade, aos problemas do mundo, etc., para depois, naquilo que escrevo, procurar, de certo modo, não digo dar respostas, mas provocar, de certo modo, a inteligência das crianças. E acho que esta atenção aos sinais dos tempos, ao mundo em que vivemos, não é compatível com muitas planificações, com muitos planos. É mesmo verdade que o público infantil é muito exigente? É. Eu costumo dizer, e estou convencido disto, que é mais difícil escrever para crianças do que escrever para adultos. Aparentemente, a razão é simples. Quando eu escrevo para adultos, escrevo o que me apetece, como me apetece, porque estou a escrever para um público que terá capacidade, teoricamente, de ler o que eu vou escrever. Quando eu escrevo para crianças, não. Há uma exigência prévia, que é, eu tenho de ser entendido pelas crianças. E isso é uma exigência muito grande, em termos de linguagem, em termos da utilização das figuras, estilo, etc. Eu costumo dizer que a primeira redação de um texto que eu escrevo, eu escrevo como se estivesse a escrever para qualquer pessoa, criança ou adulto. Depois, o trabalho que eu faço sobre esse texto é que é um trabalho já direcionado, no sentido em que procuro adaptá-lo ao público infantil-jubonil. João Manuel, vamos terminar como começando, falando dos seus 10 anos de atividade literária, para os mais novos. Estão previstas muitas iniciativas, comemorações alusivas a essa data. Pode só revelar-nos o que é que vai acontecer nos tempos mais próximos? Sim. Em primeiro lugar, vou editar dois livros, ou três, que serão antologias. Uma antologia sobre animais, uma segunda antologia que foi uma seleção de poemas feita pela doutora SESRA, Sara Reis da Silva, da Universidade do Minho, à volta de 10 temas, e em que vão colaborar 10 ilustradores, que ao longo destes anos trabalharam comigo. Depois, em outubro, deve sair uma antologia com um CD, que houve dois músicos da Marinha Grande que se aliaram comigo, e estamos a desenvolver esse projeto. Depois, para além disso, vamos desenvolver este ano, todos os meses, uma tertúlia em colaboração com a Libraria Palhotes de Vila Nova de Gaia, um bocadinho para mostrar e para divulgar a importância da literatura e dos livros para crianças. Além disso, vou também nas minhas redes sociais publicar alguns vídeos durante o ano, no sentido de... pronto, são formas pequeninas, singelas de recordar. Não é que 10 anos seja muito tempo, mas é um número redondo, é uma data redonda, e é uma oportunidade também, de certo modo, para aproximar os pequenos leitores e os seus... E as idas às escolas, se calhar... Isso continua sempre, isso continua sempre. Eu acho que ao longo dos 10 anos, o acontecimento mais gratificante que eu tive foi ir às escolas. Eu gosto de ir às escolas, eu gosto de me encontrar com os pequenos leitores, gosto das perguntas que eles fazem, eles fazem perguntas inteligentes, gosto do trabalho que eles fazem à volta dos livros, gosto de que eles me olhem olhos nos olhos. Ou seja, se eu, por alguma razão, não pudesse ir às escolas, eu acho que seria um escritor menos completo. João Manuel, muito obrigado por ter vindo e voltas para que esses 10 anos se multipliquem por muitos. Muito obrigado, eu o que agradeço. Assim fizemos a edição desta semana da Companhia dos Livros, entrevistando o autor João Manuel Ribeiro. Quanto a nós, voltamos já daqui a uma semana com novas propostas para vocês. Até lá, fiquem na Companhia dos Livros.